Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico. Finalmente chegamos ao dia do último sabotador interno. E eu deixei a vítima por último, porque eu acredito que muita gente, mas muita gente mesmo, sofre muita influência com esse sabotador. Então, se você adora se martirizar e acredita que todo mundo deveria ter pena de você pela vida sofrida que você leva, preste muita atenção neste vídeo, porque ele foi feito pra você. A vítima, ela quer que você se sinta emotivo e temperamental como forma de ganhar atenção e afeto. Ela resulta em um foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos, e pode muitas vezes resultar em uma tendência a se martirizar. As consequências são que você desperdiça sua energia mental e emocional e os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados de nunca conseguirem fazer você feliz por muito tempo. A mentira da vítima é que assumir a figura de vítima ou mártir é a melhor maneira de atrair cuidado e atenção para si mesmo. A vítima, ela nasce da combinação da motivação de aceitação e ela adota o estilo de evitar. Ou seja, ela tem uma necessidade de manter uma imagem positiva aos olhos dos outros, de ser aceito por eles, de conquistar a afeição deles e ela vai se afastar de atividades, pensamentos, sentimentos e até de pessoas para que essa necessidade seja atendida. Quais são as características da vítima? Se criticado ou mal compreendido, tende a se recolher, fazer beicinho e emburrar. É bastante dramático e temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, quer desmoronar e desistir. Sufoca a raiva, o que resulta em depressão, apatia e fadiga constantes. Ela está inconscientemente ligada a ter dificuldades. E recebe atenção, tendo problemas emocionais ou sendo temperamental e mal-humorado. Quais são os pensamentos da vítima? Ninguém me entende. Pobre de mim, coisas terríveis sempre me acontecem. Talvez eu tenha defeitos ou desvantagens únicas. Sou o que sinto. Queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão. E quais são os sentimentos da vítima? Ela tende a remoer sentimentos negativos por muito tempo. Se sente sozinho e solitário, mesmo quando está perto da família e de amigos íntimos. Tem sentimentos de melancolia e abandono. E ela enfatiza a inveja e comparações negativas. E quais são as mentiras que ela usa para se justificar? Ao agir assim, pelo menos eu tenho um pouco da atenção e do amor que eu mereço. A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada, que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. E qual que é o impacto que ela tem em si mesmo e nos outros? A vitalidade é desperdiçada no foco em processos internos e ressentimentos. Ela alcança o efeito oposto ao afastar as pessoas de si mesmo. E os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados por não poderem colocar mais do que um band-aid temporário no ferimento da vítima. Essas são as características da vítima. E confesso aqui para vocês que durante muito tempo, esse foi um dos grandes sabotadores que eu tinha na minha vida. Ainda tenho em algumas situações, ela se faz muito presente, mas é algo que eu venho relutando, fazendo coisas diferentes para que eu não deixe ela agir mais em meu lugar. E você, de 0 a 10, o quanto que a vítima tem influenciado na sua vida? Pessoal, esse foi o último vídeo, foi o último sabotador dos 10 sabotadores internos que existem na nossa mente. No vídeo de amanhã nós vamos falar sobre o sábio, que ao contrário dos sabotadores, ele atua de forma positiva nas nossas mentes. Então, fique ligado no próximo vídeo e aí depois nós vamos compartilhar quais estratégias você pode fazer para mudar isso. para aumentar o nível do seu sábio e diminuir o nível dos seus sabotadores, tá? E você já sabe, se você curtiu esse vídeo, se ele fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreve no canal Fernando Augusto Coach no YouTube, deixa teu comentário aqui embaixo, marque aquela pessoa que você sabe que é influenciada pela vítima e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!